Vamos lá então pessoal, conversar um pouco a respeito de Thor Ragnarok Na verdade esse é o terceiro filme do Deus do Trovão Estampado aí novamente nessa parceria Marvel-Disney Nesse filme nós vamos nos encontrar com Thor Logo de cara, aprisionado por um dos inimigos mais poderosos de Asgard Quando de repente ele volta, quando de repente ele consegue se livrar de tudo aquilo E voltar para a sua cidade natal, a cidade dos deuses Nada mais que nada menos que Asgard que nós falamos ainda há pouco Só que o que ele menos espera é que um inimigo, ou melhor dizendo Uma inimiga ainda mais poderosa estaria para se defrontar com ele E também o seu irmão, quem não se lembra do Loki Aquele odiado por uns e querido por outros E que trouxe muito a acrescentar nesse universo Marvel Desde lá do primeiro filme dos Vingadores, vocês estão lembrados Porém a partir daí começa a se desenrolar uma trama Envolvendo algumas cenas que vocês com certeza já observaram nos trailers Como por exemplo o Thor tem um dado momento Que vai parar lá no mundo, ou um submundo paralelo Acaba encontrando com o incrível Hulk Que acabou escapando da Terra naquele filme dos Vingadores Indo parar lá nesse tal planeta Que eu tenho que confessar para vocês que eu não me recordo o nome aqui agora Mas eu acredito que é o que menos importa nessa resenha A partir daí, ou melhor dizendo Desde lá do início do filme Eu pude acompanhar um Thor muito diferente Você já vai notar isso daí É um Thor totalmente fanfarrão Ele faz piada a todo momento Ele acha tudo engraçado Algumas piadas, vou dizer que de humor negro Mas que tem umas sacadas legais Coligadas a esse universo dos Avengers Ou dos Vingadores, melhor dizendo Que você ri, certo? Não que seja a coisa mais engraçada do mundo Mas eu comecei a perceber ali Que esse não é o Thor Deus do trovão das HQs, certo? Não é aquele cara nórdico, troculento É, aquele Deus do trovão O cara que carrega o martelo Como eles tentaram até estampar nos primeiros filmes E é bem verdade que não deu muito certo O Thor, ele tava como um personagem assim Mais ou menos, sabe? Naqueles dois primeiros filmes Eu particularmente, eu assisti uma vez Só não tive tesão nenhum de assistir os outros filmes E eu acredito que é por isso Que os caras da Marvel quiseram dar uma mexida aí E eles trouxeram um diretor Que eu não sou fã dele Pra estar dirigindo esse filme Que é o Taika Watiti Um neozelandês Esse cara Quem vai pegar a melhor referência Do único filme de herói que ele tinha dirigido antes desse É aquela bosta do filme do Lanterna Verde Então é mais ou menos nessa pegadinha Que ele tentou incrementar algo misturado Muito com Guardiões da Galáxia É claro que se você acompanhou a maioria dos filmes da Marvel Você já esperava por isso No trailer a gente já esperava realmente Todo aquele senso colorido que eles colocaram no filme O Thor já tentando ser engraçadinho Fazendo algumas piadas ali com o Hulk Depois que eles tentaram ter aquela identidade nova Com ele com os cabelos cortados Etc e tal Mas vendo que esse diretor Ele fez aquela merda no Lanterna Verde Não era esperado que ele fizesse algo tão plausível Agora dirigindo o Thor A única diferença é que o Lanterna Na época Era um personagem que estava surgindo Pela primeira vez para o cinema Então ele tinha que ter um cuidado ainda maior O Thor não Ele já vem de outros dois filmes E mais os outros filmes dos Vingadores A partir daí Só que mudou muito Sabe, eu não vou dizer para vocês que foi positivo nem negativo Mas é uma outra identidade do Deus do Trovão Para as telas Aliás, tudo que está em volta também Uma coisa que eu observei no filme Também Que eu não vou dizer também que eu achei positivo ou negativo É aquela questão que nós estamos acostumados A ver os trailers Sempre com uma baladinha De uma música conhecidíssima No caso do Thor Immigrate Song Do Led Zeppelin Então a gente já começou a acompanhar isso nos trailers E eu não esperava Que eles fossem esticar isso dentro do filme Então tem dois momentos Que eles praticamente Fazem um videoclipe do Thor Com o Immigrate Song Sendo tocada quase que na íntegra É algo que os outros filmes Que divulgaram essas baladinhas Em seus respectivos trailers Não tinham feito até então Então ele tem esse O filme em si próprio Ele tem esse colorido dos Guardiões da Galáxia Ele tem um senso de humor Até exacerbado E que acaba Sabe Até o relacionamento do Thor e do Loki Durante o filme Ele chega até a ser ridicularizado Se você for levar a sério o filme Porque eu não levei a sério o filme Eu acredito também que não é um filme Para ser levado a sério Eu vou dizer daqui a pouco porquê Mas se você for levar a sério É meio ridicularizado Porque não tem aquela rincha de irmãos É um zoando o outro o tempo todo Sabe Aqueles irmãos dentro de casa Que um é um pouco mais velho que o outro E o outro fica aloprando o outro o tempo todo Aí o mais novo acha aquele Jeito de trollar o mais velho No determinado momento É esse o relacionamento do Thor com o Loki Agora Por que que eu digo que Eu desconsiderei muito isso É perceptível Que esse filme do Thor Ele não traz absolutamente nada Em termos de se acrescentar Esse universo Marvel Que está sendo criado para os cinemas Por um lado ele é totalmente diferente Dos outros filmes do Deus do Trovão Não tem absolutamente nada A ver com os outros anteriores Mas também lá na frente Ele não liga absolutamente nada Com os outros filmes da Marvel Tá Muito menos Sabe Se você vai esperar um final extra Que vai coligar com alguns outros filmes Dos Vingadores Também Olha Já digo para vocês logo de cara Que isso não tem Não é spoiler Não considero isso como spoiler Tá E o filme no todo Ele não tem essa Preocupação De acrescentar O Thor Ao Thor anterior Ou mesmo aos próximos filmes Que ele possa vir a participar É um filme totalmente neutro Dentro do universo Marvel É assim que eu considerei Algumas críticas Me diria que negativas Ao filme Mas Algo que eu senti falta Por exemplo Eu esperava Uma presença Muito mais forte Das Valkírias O exército das Valkírias Como é retratado Por exemplo Nas HQs De Thor Em Asgard Thor Ragnarok Que eu cheguei a ler Inclusive Alguns Alguns bons anos atrás Inclusive E tem lá Aquela presença Das Valkírias Que são Aquelas guerreiras Sensuais Em Asgard Que partem Pra cima Sangue nos olhos Não No filme tem uma só Certo E assim Bem meia boca Tá Apenas pra dar Aquela representatividade Das Valkírias A Hela Que é Aí Colocada aos nossos olhos É uma vilã Mais ou menos Também Tá Mas o filme Como eu disse Ainda pouco Ele deixa muito Essa questão Da rivalidade Essa questão Da importância Da luta Por Asgard De todo aquele Contexto Que nós temos Nas HQs Pra transformar Ele num filme Comédia Num Thor Funfarrão Essa melhor expressão Que eu posso Que eu posso Encontrar Por um lado Diverte Divertiu Tá Mas Pra quem esperava Algo assim Que fosse acrescentar De verdade Em relação Aos outros filmes Não vai encontrar isso Eu dei um desconto Porque eu não gostei Dos outros filmes Do Thor Nesse Eu pelo menos Me diverti Se é que vocês Estão entendendo O que eu estou Querendo dizer Pra vocês A questão do Hulk No filme Poderia ser melhor Também Certo E o que eu percebi É o seguinte Essa Nova Roupagem Do Hulk Esse novo Hulk Que eles tentaram Lançar Engraçado também Um Hulk Que agora conversa Com as outras pessoas Normalmente Me lembrou O visual Aquele Hulk Que foi um fracasso Em 2003 Que o Eric Bana Fez Que era um Hulk Totalmente plastificado Parecia um bonecão De plástico Ali na nossa frente Não gostei Do visual do Hulk Achei que Ele poderia ter tido Uma participação Muito maior Então Essa foi a preocupação Também de deixar Um Hulk Engraçado E um Hulk Muito mais Próximo Do Thor E um Hulk Que pudesse Cativar Pra mim O incrível Hulk Ele é insano O tempo inteiro Enquanto ele é Hulk Ele não é engraçado Certo O Hulk é uma besta É uma besta apocalíptica Que surgiu Através De um experimento Mal feito Através Dos raios Gama Então Enquanto você Vai usar ele Como uma arma Você até mesmo Tem que saber Encaixar ele Em algumas situações Pra ele ser usado Como uma arma Porque ele pode se voltar Inclusive contra você mesmo E é isso É a identidade Que estavam dando Pro Hulk Nesse universo Dos Vingadores Mas Aqui já em Thor Ragnarok Você não vai encontrar Isso não Bom Antes da gente terminar Resumindo Thor Ragnarok É um filme pipoca É um filme ideal Pra você assistir Com a sua família Pra você ir Com seus amigos No cinema Você vai ter Muita piadinha Você vai ter Muito trocadilho Com os outros filmes Mas Pra fechar Não espere Que isso vai acrescentar Absolutamente nada Nesse universo Marvel Que está sendo criado A partir dos cinemas E o que pode estar Vindo por aí A partir desse filme Em termos de Thor Ou Vingadores Com a presença do Thor Eu acho que é uma Incógnita Maior ainda É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar Nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve Tchau 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 Tchau